Chuva Seu sorriso lindo Estava a esperar Sem ter teu amor A chuva a acabar Na minha janela O sol a brilhar Eu juntinho dela Seu sorriso lindo Estava a esperar Sem ter teu amor Estou nessa estrada Ao pensar em ti Estrada calada Que fizes de mim Fico nessa estrada Aqui estou sozinho Sem ter teu amor Estou nessa estrada A pensar em ti Estrada calada Que fizes de mim Fico nessa estrada Aqui estou sozinho Aqui estou sozinho A chuva a acabar A chuva a acabar Na minha janela O sol a brilhar Eu juntinho dela Seu sorriso lindo Estava a esperar Sem ter teu amor Já não tenho amor Já não tenho amor Ao pensar em ti Ao pensar em ti Estrada calada Eu me villains de mim